Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela Desenvolve Curso. E está passando a moto de novo, ô maravilha. Bom, a Desenvolve Curso seria um curso de informática onde você vai aprender o básico do básico. O CPU, ligar o computador, mexer com o roteador, esse tipo de coisa. Até limpar o PC você vai aprender, meu amigo. Ah, e também esse curso vai ser 100% online. Ou seja, você pode ir para acessar o Aprender a qualquer hora, em qualquer momento. Só não vai adiar para o ano que vem, né? Porque daí vai ser bem difícil para os professores. Ah, e esse curso está custando apenas R$29,90 mensalmente. Então, não tem que se preocupar se você não vai ter dinheiro, tá? O negócio tem certificado completo, tem uma recomendação digital para garantir que você passou do curso mesmo. E por aí vai. Ah, e se você não gosta de informática, tudo bem, meu amigo. A gente também tem o curso de marketing, que é um pouco mais caro, uns R$500,00 quanto por aí. Mas se você tiver um pouco afim de esperar até que lançar uma promoção, o Nisegóia está na promoção nesse momento. Só que eu acho que você não vai conseguir pegar tempo até esse vídeo acabar. Ou seja, acesse o primeiro link que tem a descrição suave, que você vai ter informática, que você vai ter marketing e tudo. Então, está esperando o quê? Vai lá e acesse logo o seu futuro. Agora sim, vamos para o vídeo que está, ó. Uma bosta. Bênis na mesa do BlueWire. O Cileiro é muito bom, melhor cana. Realmente, mano, essa cana é muito boa. Slash word. O Cileiro vai te casar. O que o Cileiro ia me casar, cara? Na moral, ele está lá só com o Kaique. Mas ele ia me casar com o quê? Dark, me chamou? Dark, chama Dark. Chama o Dark. Eu chamei o Dark. Piada velha. Doutor MS. Mano, você tem que fazer mais vídeos com o seu rosto. KKKK. A edição fica mais engraçada. Então, quer dizer que quando a gente coloca o rosto, a gente fica mais engraçado. E a edição fica melhor? Nossa, eu coloco o meu rosto em todos os vídeos agora. Lex, vim pelo Felipe Neto. O quê? Tio Vini, se tem referência de Jojo, tem meu like. Hehehehehehe. Eu não entendi, mas estou compreendendo. Marusky Games. Vim pelo meu saco. Ele está falando desse. Eu, Maria Eduardo. Strange Things, melhor série. Amo. Realmente, ó. Strange Things, ó. PNG 4K. Nunca imaginei que um jogo Minecraft, Minecraft, foi capaz de criar uma história digna dos livros de história. Olha, meu amigo, ó. Tenho tanta teoria nisso, que eu fico imaginando que o GOT foi inspirado em um servidor de Minecraft. Aí a gente já não tem escolha. Vai dizer que não ficou muito parecido. Mano, a história do 2B2T é uma maravilha, é muito legal. Eu pretendo fazer mais vídeos daí. Relaxa. Izakaká. Mano, o cosmonismo é foda. Só falta um belo de whisky para entrar no espírito de União Soviética. Hehehe. Realmente, isso é foda, mano. Mas quem disse que é o seu whisky? É o nosso whisky. Smoke de Duda. Só queria Epinopo de Elopis. Eu também, cara. Eu tô tão bem com esse negócio. Nordkiss. Nesse servidor é legal para vender drogas, órgãos, crianças e chineses, já que um server anarquista e não anococapitalista. Eu li certo? Eu não sei. Então GG partiu vender bebês por 5 reais. Porra. Mano, nem ligo se você farmar uns 10 vídeos de 2B2T. Gosto muito. Faz um vídeo sobre grande guerra detalhadamente. Olha, mano, não é que eu tô farmando. É porque já que vocês gostam de 2B2T, eu tô fazendo mais esse conteúdo. Só que tem um porém. Esse vídeo de 2B2T demora tempo. Tem o negócio de pesquisa, tem o roteiro, tem a tradução, tem eu falando, que já é uma merda dicção, né? Vamos falar a verdade. Tem um monte de gente que já reclamou isso. E eu concordo com vocês. Minha dicção é uma merda. E também tem a edição que eu acho que é a parte que mais demora entre todas essas daqui. Porque a edição é a parte que eu tento salvar o vídeo. O vídeo ficou uma bosta, eu tento salvar a edição. Por isso que, na maioria das vezes, os vídeos de 2B2T demoram. Mas relaxa que lança. É só esperar. Enquanto o Kill não lança 2B2T, a gente posta outros vídeos por aí que eu sei que vocês gostam. Digo, obrigado por esse vídeo, mano. Caralho, peraí, peraí. Digo, caraca, feio. O que esse cara tá fazendo aí? Mano, o Digo tá perdido na internet. Não é possível. Ele foi fazer o Potencial 6, eu acho. Se perdeu lá no meu canal. Mas, Digo, obrigado, mano. Eu tô falando, é, o Kaique, Happy Beat, aí o pessoal, o Zoio, ele tá aí no meio do teu canal. Vai aparecer o Leon aí do Coisa Nerd. Vai aparecer aí o Feron Monas. Aparece aí o Délik. O Délik também já apareceu, verdade? Nossa Senhora! Antony Tavacquez. Mano, melhor canto. De novo. Mercado Globo. Parece que alguém apareceu no vídeo do Délik Kids Gameplay. Tô te falando, mano. Tá aparecendo tudo. Invasão de youtubers aqui no canal. Vai aparecer todo mundo. O Monark que entra, o Veno, o David Jones, quem mais entra aqui? Aquele cara que é foda nas edições, aí, o Mr. Bola do Fu, né? Cate. A melhor parte do vídeo é a transição. Octane. Mais vídeo de Outilest 1. Ai, meu Deus do céu, cara. Boa, Dark. Não, não, pera aí. O Rufi. Meu Deus, velho, tá entrando todo mundo. Invasão de youtubers aqui do canal. Ô, Rufi, obrigado, cara. Eu gostei do comentário, fiquei feliz, porque você é uma das minhas pessoas que vão fazer aquele tipo de vídeo. Então, obrigado. De verdade. Glaucias. I love Jojo. E o cão, fiquei feliz. Ainda espero pelos vlogs de 4 horas e os vídeos de 30 por dia. Meu Deus, é você que me encerrar, né, cara? Ó, eu até posso postar vlog de 4 horas, mas não vai ter essa edição que vocês estão acostumados, hein? É como o James Edu disse, hein? Se quiser coisa boa, tem que esperar. Se for quiser, qual o nome da música que toca quando o Superman cai? Que vem em nascimento. O miserável, o miserável. Seu canal é top. Jake Pud... Ah, não, cara. É só um cara com o link do Jake Pud como linha. Até ele já mudou. Torpedo. Mãe, eu apareci no vídeo do Shama Dark. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Então ele fez isso mesmo, é? Amiguinho. Quebrou. É, meu amigo. Pelo menos você vai apanhar hoje, ó. Você vai levar na cara. Começou assim, ó. Toma a dinner. Pega o vassouro também, ó. Pega o vassouro. Faz isso aqui junto. Joga tudo. Joga tudo pra frente, ô, amiga. Se alguém perguntar por que eu tô fazendo essas coisas, é pelo vídeo pra internet. Swift, você pretende postar mais Overwatch? Mano, eu pretendo sim postar, né? Até porque Overwatch é um jogo que eu tô ajudando pra caramba. Tá no seu evento de aniversário. Provavelmente eu vou gravar esse evento, não sei. E é mais até lá que a gente vai resolver as coisas e por aí vai. E é com essa pergunta que eu termino o vídeo, né? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Eu sei que esse vídeo foi mais pro pessoal lá no canal, né? Mas foi da hora ver que um monte de gente tá acessando. E um monte de gente aleatória também, né? Porque, pelo amor de Deus. Por fim, eu acho que esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Falou.